A Local Motors é uma empresa que desenvolve e fabrica veículos. A minha visão era levar a tecnologia ao mundo dos veículos, juntar a cocriação e a microfabricação para mudar a maneira como estes são projetados, fabricados e vendidos. Construímos tudo o que move as pessoas, carros de corridas como o Rally Fighter, triciclos elétricos como o Verado. Temos todos os tipos de materiais, geometrias e diferentes possibilidades e tentamos encontrar a melhor solução para a ligação adesiva. Uma das coisas que estamos a aprender é que você precisa de confiar nos adesivos para conseguir unir materiais tão diferentes. Analisar a grande quantidade de soluções de adesão Loctite que estão disponíveis Isto tem sido muito importante para podermos dar um passo em frente e sermos mais flexíveis na realização dos nossos designs. Utilizamos Loctite para fazer este trabalho e, francamente, não poderíamos fazê-lo sem ele. O Rally Fighter é um veículo icónico que alcançou um status de lenda porque permitiu à Local Motors mostrar ao mundo que o design coletivo e a fabricação em pequena escala são possíveis. É um veículo de alta qualidade, um verdadeiro todo-terreno com garra para a estrada. Sabíamos que ia ser submetido a condições extremas e que nem sempre ia ser revisto exaustivamente de cada vez que voltasse para a garagem. O uso de Loctite no Rally Fighter dá-nos a confiança necessária para poder fixar as roscas e saber que não se vão mover ao longo do tempo. O Strati é especial porque é o primeiro exemplo de rapidez na fabricação. Em menos de quatro meses o carro estava na estrada e vamos reduzir ainda mais esse tempo, para menos de um mês. A capacidade de atingir isto deve-se à flexibilidade do design e a uma redução drástica dos custos de ferramentas e peças. Atualmente o carro médio tem cerca de 25 mil peças e o nosso objetivo para o Strati era reduzir esse número abaixo de 50 e fizemos-lo para 49 peças. Uma das coisas mais importantes são os adesivos que usa para unir as peças. A Loctite não só ajuda a partir de um ponto de vista funcional de base como também melhora o ajuste e o acabamento. Quando penso na Local Motors, penso num negócio que se baseia sem dúvida em dar capacidade às economias locais para que tomem o controlo do destino dos seus veículos. As pessoas pensam em juntar as peças, mas não pensam em como fazer para que permaneçam num sítio. Quando lhes apresentamos a Loctite, descobrem um novo mundo. É a alma que permite manter uma máquina montada e operativa como quiser. Os adesivos Loctite adaptam-se totalmente à nossa mentalidade, permitem-nos ser dinâmicos com os nossos projetos e flexíveis e trabalhar com muita rapidez. E isso vai acontecer nos automóveis da Local Motors. E vai acontecer noutras empresas que veem o que fazemos e dizem que quer mudar a forma como os edifícios estão construídos, quer mudar a forma de fazer calçado, móveis, computadores e todo o resto. Vai mudar o mundo da fabricação.